E aí pessoal, ligado no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha e seja muito bem-vindo ao canal, se você for novo por aqui já se inscreva aí, deixa o likezão ali no vídeo que ajuda muito no engajamento do vídeo. Se gostar do vídeo, deixa o like mano, se não gostar do vídeo, pode deixar o dislike aí, o vídeo de hoje aí mano, eu venho trazer o GTA V aí, com os gráficos no máximo novamente, só que agora em resolução Full HD mano, 1920 por, na verdade é 1920 por 1200, porque o meu monitor aqui não tem a opção de 1080, mas vai ser em 1200 aí. Mas 1200 ainda é melhor do que 1080 né mano, e vocês podem ver ali o frame rate né mano, vocês estão vendo o gráfico do frame rate ali, ele tá bem estável, apesar do FPS tá um pouco baixo aqui né, tá em 30 FPS mais ou menos, mas o frame rate ali, ele tá bem estável aqui, então tá bem jogável aqui o GTA V, com os gráficos no máximo aí em Full HD, beleza? Eu estou com uma LX 580, de 8GB e 2048 Stream Processors. Essa é a placa de vídeo do AliExpress, que eu trouxe já vários vídeos sobre ela aqui no canal, inclusive review que eu vou deixar aí no card aí em cima, e vou deixar também, o dia que eu comprei ela né, no AliExpress ali, que eu tava olhando as placas ali, e acabei adquirindo daí, essa placa de vídeo, a RX 580, beleza? Eu estou com um Apex 6300, ele é um processador 6-core, porém é uma tecnologia viscera da AMD né, e no fim, os 6 núcleos na verdade não eram núcleos físicos né, na verdade são 3 núcleos físicos que compartilham dados entre eles, é uma arquitetura bem peculiar aí, que a AMD lançou aí, para o seu processador ficar baratinho né, e competir aí com os processadores da Intel, ele não tem vídeo integrado né, então, isso também era um diferencial aí do processador, que ele vinha sem vídeo integrado, era só o processador né, para baratear o preço mesmo, e a AMD fez um super marketing aí sobre o Apex 6300, e acabou vendendo bastante né, foi o Apex, foi a linha Apex aí que acabou levantando a AMD aí, e depois ela trouxe aí a linha Ryzen aí, e daí para frente a história, e vocês sabem o que aconteceu né, mano, a AMD está quase dominando o mercado de processadores, mas é isso aí, estamos aí com o GTA V, que está rodando liso até então né, até o momento aí está rodando liso, beleza? Sem nenhum, sem nenhuma queda brusca aí de FPS, ou que atrapalhe a gameplay, podem ver que está bem, bem liso mesmo, bem jogado, bem fluido o jogo, agora deu uma engasgada aqui, mas é isso aí mano, vocês estão vendo ali que a minha RX 580 ali está em 100% de uso né, mas na verdade esses dados aqui do Afterburner aqui estão, ultimamente o Afterburner está me decepcionando aí, porque os dados, às vezes eu reinicio o jogo aqui e mostra outros dados totalmente diferentes ali, e na verdade o que fica em 100% de uso aqui no GTA é o processador, beleza? É o processador que o FX aqui, ele fica em 100% de uso quase o tempo inteiro, então eu acho que trocando o processador aqui, botando um Xeon aí, assim, eu acho que é um 6570, ou 6370, 65 né? Bom, eu vou deixar aí no card aí em cima também os kits de upgrade que eu encontrei ali no AliExpress, um daqueles lá eu vou acabar adquirindo aqui para fazer o upgrade aí no PC aqui, no PC do Costello, no PC do canal aí, a gente vai acabar fazendo um upgrade com um daqueles kits lá que eu mostrei no vídeo, no vídeo passado, que eu também vou deixar aí no card aí em cima, beleza? Então vocês estão vendo aí que realmente a gente está dando uma bandinha de carro, aqui agora eu vou parar aqui e vamos ver como é que ele funciona aqui nas explosões, meu Deus, sem bala, né? Sem bala em tudo. Vamos comprar umas armas aí, né? As balas, porque não quero ficar atirando de pistola até esse carro explodir, mano. Vamos... Vamos ir ao mercado fazer compras. E pessoal, já quero fazer o convite aí para vocês, beleza? Quero fazer o convite aí que sábado, sábado, às 19 horas, provavelmente vai ser às 19 horas, talvez... Não sei, cara, mas tentem entrar no canal ali umas 18 horas, mais ou menos, que eu não sei ainda se eu vou fazer às 19 ou às 18 horas. Eu vou fazer uma live do GTA Voleplay, beleza? Deixa aí nos comentários aí em qual servidor vocês querem que eu entre, mano, Em qual daqueles... daquelas cidades lá do Voleplay vocês querem que eu entre, mano? Que eu vou fazer aí uma gameplay insana aí, uma livezinha no Voleplay, beleza? Aqui dentro... dentro da loja tá travando, mano, dentro da loja tá travando aqui. Deixa eu comprar uma... o que que a gente compra aqui tem... Vamos comprar uma granada aqui. E vamos comprar uma... mina... proximidade. E umas bomba adesiva aqui. Beleza? E... deixa eu ver aqui o que que a gente pode comprar. Vamos comprar... Munição aqui pra fuzil. Que a gente tá... Tava sem munição, né, mano? Deixa eu dar um ESC aqui. E pra submetralhadora aqui também. Vamos comprar munição pra ela também. Aí tá show de bola. A nossa 12... Bom, aqui vocês sabem, né? Tô no início da história. Eu não joguei mais a história porque o... O vídeo aí que eu iniciei, o modo história aí do GTA, deu... Pouca visualização, né, mano? Então, se deu pouca visualização, Deu pouco like, Eu não... Não trago continuidade, beleza? Mas, se vocês quiserem assistir aí... O modo história do GTA, né? Vou deixar aí no card aí em cima também. Vamos dar uma explosão aqui, mano. Vamos ver o que que... O que que acontece. Se trava tudo, se não trava. Vamos lá. Deixa eu me afastar aqui um pouco. É, eu acho que ficou da hora, né, mano? Ficou da hora. Olha o fogo pegando aqui. Tá bem maneiro. Tá bem maneiro o game aqui. Vamos botar fogo no meu boneco aqui. Olha o que da hora, mano. Ele podia sair com umas queimaduras, né? Não saiu com queimaduras. A polícia já vai vir atrás de mim aqui. Ué, mas eu tinha comprado bala pra subir. Ah, não. Tá. Como é que é que eu morro de pro ar mesmo? Eita, porra. Eu não me lembro. É, né? Sei lá. Vamos fugir aqui da polícia. Eu vou subir lá em cima dessas escadas aqui. Daí eles já não me verem. Eles já não vão me ver, tá ligado? Vou ficar aqui abaixadinho. E eu vou... Diminuir os gráficos, beleza? Vou diminuir os gráficos aqui. Só pra fazer os testes, né? Com gráficos... Mais... Mais leves. Vamos lá. O jogo vai ser reiniciado. E eu já volto. E eu já volto. E eu já volto. E eu já volto. aplicar alterações então tá aí manos voltamos aqui com GTA V eu diminui os gráficos pro alto antes tava no mais alto eu diminui só diminui bem pouco os gráficos na verdade diminui bem pouco então tá aí pra mim a gente ainda continua estável os gráficos ainda continuam bonitos porque querendo ou não ainda tá no alto tá no alto aqui os gráficos deixa eu só mostrar pra vocês como é que tá os gráficos vamos aqui em configurações é daquele jeito que eu mostrei pra vocês ali né mano que a gente fez juntos aqui né ó eu diminui mais ou menos pra quase metade aqui a densidade demográfica a variedade demográfica a qualidade das texturas tá no alto tudo alto aqui normal beleza então tá ocupando aí 2,8 giga aí da minha veia então já tá se mantendo um pouco acima de 30 fps né tá 35 ali 36 e o frame rate ainda tá bem estável beleza tá bacaninha tá bacaninha tá bacaninha tá bacaninha mesmo a gente pode diminuir um pouco mais esses gráficos aqui né pra ver como é que fica será que a gente consegue gravar os 60 fps eu acho que só se a gente botar no baixo né que a gente consegue gravar os 60 fps aqui com um efex ó já tá em 45 fps 43 depende da situação aqui dependendo da situação ele vamos dar um pulo aqui só pra ver se não vai dar queda não deu queda de fps o carro quebrou normal aqui caiu um pneu ali olha a impressão de onde é que veio esse pneu caraca velho não faço ideia de onde saiu esse pneu ali ih o eixo meu eixo aqui entortou meu eixo entortou aqui mas beleza esses aqui são os gráficos no alto vamos fazer umas explosão aqui que bonito hein bonitão vamos mais um ainda mais agora que tem trânsito aí ó tá bacana de explodir os carros olha o boneco saiu pegando fogo ali do carro show de bola mano show de bola olha lá mais um mais uma explosão e sem travamento mano sem travamento tá bacana vamos vamos pegar aqui mano deixa eu ver aqui vamos em gráficos vamos 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 diminuir essa parada aqui no máximo pra ver o que que acontece olha lá a v-han ali já diminuiu pra 2,6 daí vamos ver se eu aplicando aqui se eu vou ter que reiniciar o pc ó aqui eu não precisei reiniciar vamos sair aqui e vamos ver como é que fica show de bola muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui mas mesmo assim tá tá da hora show de bola show de bola mano só fiquei com uma granada aqui pra ter eita fui atropelado é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mas tá da hora e eu morri fui assassinado pela polícia aí mano é um jogo aqui pelo visto cara quando eu diminui aquelas paradinha lá ficou acima de 40 né ficou acima de 40 fps continua aí bem jogável né mano bem jogável mesmo tá 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 bem fluido aí o jogo e vamos lá ó mas pode ver que as nuvens lá já não tem mais aquele detalhe que tinha quando a gente tinha tava com aquele bagulho lá no máximo né porra aquelas paradinha lá quando tava no máximo as nuvens tinha mais detalhes estavam mais bonitas mas ainda tá um jogo bonitão mano ainda tá bonitão aqui de jogar o GTA 5 aqui manos lembrando que sábado sábado já tô já fiz convite aí pra vocês sábado vai ter live aí do GTA roleplay mano ó agora deu uma queda aí abaixo de 40 fps mas o sol o reflexo aqui do sol ainda tá bonitão ó mas ainda não é ainda tá bonitão assim cara só que não tá como antes né mas tá bonitão ainda olha que da hora o pôr do sol aí manos podem ver que não tá dando engasgada 1% low ali tá em 23 fps isso é bom é bom tá porque quer dizer que não não deu nenhuma travada brusca aí no jogo né a média de fps tá em 45 como vocês podem ver ali no contador a média em 45 fps 45 fps de média então tá da hora mano e isso que eu tô com efec 6300 aqui manos se eu tivesse com outro processador eu acho que estaria melhor ainda porque jogo de mundo aberto né ele exige mais do processador então tendo um processador melhor aqui com certeza você vai conseguir mais fps aí com essa placa de vídeo ai Eita errei aqui mano quebrei o eixo do bagulho entortei o eixo Ent typei o eixo do carro aqui ea média caiu pra 44 agora caiu para 44 rps de média Mas A média tá bem boa, mano Tá bem boa, hein E o jogo tá Show de bola, mano Show de bola Aqui caiu mais um pouquinho FPS, mas ainda tá Show de bola E é isso, mano Eu acho que não preciso baixar mais o gráfico Não preciso baixar mais o gráfico Tá legal, tá bacana Aqui de jogar, mano Acho que o teste é isso Aí, mano O que a gente pode fazer é tentar alcançar os 60 FPS Mas Eu duvido que eu consiga com FX 6300, mas a gente pode tentar E baixar um pouco mais os gráficos Só que baixando mais os gráficos Eu acho que daí Utiliza menos o processador Inclusive ele já tá sendo Utilizado aqui em 60% Aqui segundo 80% E segundo O afterburner Mas vamos ver Vamos ver se a gente consegue Meter uns 60 FPS aí Vamos lá A gente pode É, mano Tirar o FXA Eu acho que não vai dar bom Tirando o MSA também Vamos ver Vamos ver Configurações Gráficos O V5 eu vou deixar ativado Vamos diminuir os reflexos aqui Vamos ver Vamos ver como é que tá Ó Eu vi bater 50, hein Eu vi subindo lá pra 50 Os reflexos aqui já não estão mais tão bonitos, né Mas ainda tá legalzinho Porque as texturas ainda estão no alto, né Ó, tá em 55 Olha, eu acho que a gente vai chegar nos 60 Chegamos nos 60 Bateu lá nos 60, manos Bateu nos 60 FPS A média já aumentou aí pra 45 Bateu nos 60 FPS Mas voltou pros 40, mano Então acredito que Os gráficos ideais aí A gente já alcançou, né, manos E já alcançamos aí os gráficos ideais aí Pra essa configuração de PC, mano Pelo menos no GTA V, né A gente tá aqui em Full HD E aí, mano Tá, beleza Aqui Show de bola Vamos Ó, parando o carro Ele já vai a 50 Vamos aqui em Configurações Gráficas De novo Deixa eu ver aqui Em Gráficos Avançados Vamos tirar as sombras E esses caralho aqui E vamos aplicar E vamos ver o que que acontece Matar Tá da hora, mano Tá da hora Tá jogável o bagulho Cada vez tá melhorando mais Aqui o nosso Nosso game 1% low Ele caiu pra 19 Ali Que foi quando eu Apliquei aqui As alterações aqui Gráficas, né Daí ele deu aquela Pequena travadinha Ali, né, mano Lembrando que a gente começou Aqui o Nosso vídeo aqui Com os gráficos Tudo no alto E agora eu tô baixando Aos poucos Pra ver se a gente Atinge aí os 60 FPS Mas lembrando que o GTA Ele fica fluído ali Acima de 30 FPS Por ser um jogo De mundo aberto Né, mano Acima de 30 FPS ali Já tá bom demais Tá ligado Ó, dentro do túnel ali Ele deu uma boa Estabilizada ali Né, mano Foi subindo ali E parado aqui Então, né, mano Fora do carro aqui Olhando o movimento Podem ver que o frame rate Ele já tá um pouquinho Mais instável, né Os gráficos no alto Ali ele tava Muito alto, né Ele tava Mais estável ali Porque realmente Ele já tava Padrãozinho, né, mano Vamos ver aqui O que a gente pode Diminuir aqui, mano O que é o filtro anioscópico Ó, vê Apliquei o filtro Tirei o filtro anioscópico Mano, do jeito que tá Aqui tá da hora, mano Do jeito que tá Tá da hora demais Continuo andando com o carro Poxo quebrado aqui 50 FPS E a média tá subindo Subiu pra 46 agora Ó, na média de FPS Subiu pra 46 Ó, 60 60 FPS bateu ali 60 FPS Tá batendo aí, rapaziada É, vai ter momentos aqui Na gameplay aqui Que vai atingir os 60, mano E eu tô vendo a fluidez Aqui, eu tô sentindo A fluidez do jogo Jogando aqui Tô sentindo a fluidez Na hora da gameplay Aqui, mano Tá Tá bacana, mano Eu acho que é isso, mano Eu acho que é isso aí Eu queria ver na chuva Como ia ficar com esses gráficos aqui Porque no muito alto Na chuva Cara, o jogo fica lindão Lindão demais Tá ligado? Olha aí 60 FPS Ele tá querendo cravar Os 60, mano Tá querendo cravar Nos 60 Ih, deu um porcento low Fudido agora, hein Não sei por que Que deu aquela engasgada Ali, mas É isso aí, mano Acho que não tem o que dizer, né, mano Essa placa aqui Ela suporta bem o GTA V Tendo um processador melhor Com certeza Vai Suportar melhor ainda, né, mano Vai ter um Tendo uma plataforma também Que a placa utilize Todo o poderio dela Porque a minha A minha placa-mãe aqui Ela funciona em PCI Express 2.0, né E essa placa de vídeo aqui Ela é 3.0 Então tendo uma Uma placa-mãe aí Com Memórias DDR4 Um processador com Um pouco mais de potência Do que o FX6300 Com certeza aí Você vai ter uma Uma gameplay da hora Ó, pode ver que a sombra aí Já não tá muito boa, né, mano Já não tá muito boa Antes tava Mais da hora, ó Ela tá Meio serrilhada ali, né E antes a sombra Tava Bonitona Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de deixar O like aí no vídeo Deixa o dislike também Se não gostou do vídeo Interage com a gente Deixa nos comentários O que vocês acharam E deixa nos comentários aí Em qual servidor Vocês querem ver A live do GTA Roleplay Beleza? Até a próxima Fiquem com Deus E falou O que vocês tenham gostado? E aí